Então, pra mim foi um novo começo, assim, que quando começou a pandemia, eu tive esse tempo, assim, pra refletir sobre o corpo, né, o corpo feminino, que, então, eu comecei a desenhar muito, assim, desenhar tudo que a minha avó naquele momento começava a falar, né, porque a escola, assim, ela, pra nós, ela tirou um pouco essa oralidade, né, com que a gente sempre tivemos, né, porque eu levanto, né, de manhã eu vou pra escola e a minha avó e a minha mãe ficam, então, meio que eles conversam. Aí, na pandemia, eu tive essa oportunidade de ouvir a minha avó quantas histórias lindas que ela comenta, fala, né, na hora do chimarrão, na hora do contar os sonhos, né, que isso é, faz parte da nossa cultura e que eu, como sendo professora, eu não tava mais praticando essa, essa, esse momento, né, então, eu nem percebi isso.